A Polícia Federal realiza hoje a quarta fase da Operação Lesa Pátria contra os envolvidos aos ataques em Brasília. São cumpridos 17 mandados judiciais em 5 estados e também no Distrito Federal. Agentes da Polícia Federal sairão às ruas para cumprir 17 mandados judiciais, sendo 3 de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão. Essa é a quarta fase da Operação Lesa Pátria contra os ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. Os mandados são cumpridos nos estados de Rondônia, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, São Paulo e no Distrito Federal. A Operação Lesa Pátria é tratada pela PF como permanente. A Polícia Federal afirmou que os fatos investigados na operação constituem crimes como os de dano qualificado, associação criminosa, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. A qualificação dos crimes, no entanto, deve ser feita apenas ao fim das investigações, quando os suspeitos forem denunciados formalmente à Justiça pelo Ministério Público. A primeira fase da operação foi deflagrada em 20 de janeiro, com oito mandados de prisão e 16 buscas e apreensões.